Surprime, motherfucker! Eu vou deixar um louco nessa rave. AAAAAAAAAH! Que dependência, cara. Ouuuuuuu... Amorosha vida! Foda-se! 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 Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o ad-block pra não foder o esquema. Foda-se. Fala, meus putos! O que eu tô falando pra vocês é o SMzinho Vamo jogar jogatinho do Battletoads, amigo A programação normal do canal E antes de começar a jogatinho, eu vou mandar um pau no cu Do aniversário antes, amigo Então, antes de Então eu vou mandar um pau no cu Dobrado pro Gabriel Moura E ele pede um pau no cu do Pedro Que manda glúteo na barra longa A pedido dele mesmo, ele fez aniversário dia 11 de julho Um pau no cu do Rafael E um salve pro irmãozinho dele Que é um salve pro irmãozinho dele que tá fazendo 9 anos hoje, que é o Rafael A pedido do Pedro Mourcanato E o irmãozinho dele já assiste a zoeira Cuidado pra ele não ser preso e suspenso na escola Ele fez aniversário dia 11 de 7 De julho, e um pau no cu do Kentaro Miura, esse japonês, filho de uma puta Que nos faz de vagabunda Por conta do Berserk Filho da puta vem, começa a fazer, para Pronto, voltou agora, parou de novo O imbecil do caralho A pedido do imundo que é fã do Berserk, ele fez aniversário Dia 11 de julho E um pau no cu da galera nervosa É só carregar aqui o bagulho Pra ficar esplêndido Cadê? Um pau no cu do Crebinho De Piraju, São Paulo Que me fez conhecer o pai Agora que fica me imitando A pedido do Alessio Um pau no cu do Bruno Filho Um pau no cu do Henrique Parreto Que é amigo do Lucas Da Justa Lucas, estou comendo a sua irmã Um pau no cu do Guilherme Que fala que Dark Souls não tem história E fica jogando Dead Vision A pedido do Rafael de Guarulhos, São Paulo Um pau no cu do Charlinho Little Boy A pedido do Brasser Um pau no cu do Maílton Barbosa A pedido do Seu Primo Júnior Um pau no cu do Noble Shock A pedido do Felipe Caramujo Um pau no cu do Danilo Feijó A pedido do Pedro Vinicius Um pau no cu do Leonardo Brito Vulgo Silver Blade E um pau no cu do Claudio Vulgo Meat Fox E um pau no cu do Telo Nail Para jogar jogo de macho A pedido do Juggernaut E só um pouquinho Deixa eu só pegar o teclado Que eu esqueci Agora configurei os botões Botei um save state diferente Diferenciado Deixa eu só botar um cronômetro aqui Para ficar me ligado no tempo Então agora eu estou maravilhoso Estou mais que sinistro Eu estou zoeiro Então Vamos voltar aqui na fasezinha da amizade O foda todo Ó O cursor do mouse está na tela Eu vi Eu vou tirar Vou tirar Calma Pronto Saiu 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 Porra Cadê E agora Quando lembrar o load O load é qual Rapaz O sapo está com vida infinita Que porra é essa Então Já que está com vida infinita Vamos embora Então Eu gostaria de agradecer Ao Kamatsu Que foi o filho da puta Que me forneceu o save Na verdade Ele deixou o sapo Já com vida infinita E o sapo está zoeiro Eu estou apertando no P ainda É no L Que é o nome load Eu não sei Porque eu não estou conseguindo Subir nesta merda Bora Acho que O sapo está zoeiro L Isso Maravilha Zoeiro todo Porra Vai tomar no cu Meu irmão Esse sapo é foda Eu vou me fuder Eu vou passar Dessa porra Dessa fase Isso é uma peste É no L Caralho Configurei agora Para o botão normal Mas eu estou perdido Puta que pariu Eu tenho que pegar A malícia do jogo de novo A movimentação Que eu não estou pegando Isso Maravilhoso Aqui eu estou Aqui eu estou mais que zoeiro Aqui eu estou esplêndido Isso Opa Fica na Na sapiência Filho Fica maravilhoso Fica zoeiro Isso Tamo bem Tamo bem O que é que tem por aqui O que é que tem por aqui O que é que tem por aqui Aqui tem desgraça Né amigo Como sempre É isso aí Obrigado Cobra filha da puta Fudeu O sapi ele toca no bagulho Eu estou com vida infinita Pelo menos Não dou game over Nessa merda Não sei o que é que o Kamatsu Fez não Mas valeu aí Filho da puta Tomar no cu Caralho Porra Esse sapi ele está levando Uma tapada Está morrendo Meu irmão Isso Não morre não Viado Fica bem Essa sua unha está boa Parece que está batendo Uma encravada Se fuder Isso Fica só aqui É isso aí Maravilha Do caralho Você fez Parabéns Só quero passar Dessa fase amigo Só quero sair daqui Eu quero só ficar Só quero ficar do caralho Isso Ele não vai Tem que pular Tem que pular Eu pulo Mas ele morre do mesmo jeito É a mesma coisa É uma merda E gostaria de agradecer A vocês também Aos 10 mil likes Chegamos hoje Na página do facebook Maravilha Mie Gun Porra Vai tomar no cu É para pular Filho da puta Porra Vai tomar no cu Ele está com o pé no cu Ele não quer pular Olha para isso E quando ele pula Não era errada Olha Será que os caras Botam uma fase Que tem cobra Que tem a bobônica Serena Vai tomar no cu Cobra e mina Quando é que essa bocha Combina Jamais Jamais combinaram Isso Fica só Só sapiente amigo Fica bem Fica esplêndido Isso Tem que se ligar Que essa porra Dessa cobra aí É furada amigo É treta Viu aí Que merda Ele não cai em cima Do bagulho Se fosse um caralho Ele tinha caído já Esse viado imundo Não Não é foda Não foi Não foi Não foi Aí foi burrice mesmo Eu esqueci de pular Foi mal Pula filho Maravilha Maravilha Fica bem Fica do caralho Isso Isso Maravilha 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 Agora eu estou zoeiro Essa fase de macaeta Foda Isso Ele não se agarra Nessa merda não Vai tomar no cu Meu irmão O cara tem que pedir Tem que implorar Para ele agarrar o bagulho Vai se fuder Vai tomar no cu Ele também Ele pula o bagulho Em falso Não é P não É L Estou apertando o botão errado Ali do save state Olha para isso Você é um sapo imbecil Do cara Eu vou passar Um ano aqui Nessa fase Eu não vou passar nunca Nessa merda Olha para isso Vai tomar no cu É um toquinho só Viado Quando o cara Dá um toquinho Ele não vai Vai dar um toquinho pequeno Ele bate Nessa bosta Dessa mina Parecendo um imbecil O Zé Ruela Calma Calma filho Calma Isso Ah ele também não vai Ele não vai Esse sapo está foda Bugaram o jogo Só para isso Meu irmão Esse sapo Ele vai demais Ele anda demais Vai tomar no cu Isso Também 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 Vai pula logo aqui E pula logo aqui E fica só aqui Isso Pelo amor de qualquer coisa Passa dessa merda Veio Isso Agora foi Agora foi Como é que impede Que eu vou passar Dessa buceta Que que não dá É Eu vou ter que fazer Coisa de ninja Aqui No mínimo Opa Pensei que eu tinha morrido Já estava preparando Para xingar meu amigo Aqui o sapo Agora eu estou Agora eu estou Esplêndido Agora eu estou Esplêndido Rapaz eu comprei um Tá ligado aqueles caras de box Comprei no mercado livre Agora Baratão Bagulho 50 quanto É É o foda O manual é em Em coreano Tomar no cu Tipo tem umas paradas em inglês E tal Aí eu Como é que Eu vou ter que pular Para esperar Cair Cair no Ai é foda Cair não Esperar para aterrizar Pronto Ai é ficar sem futuro Cair na cobra Sem futuro amigo Aizinha O bagulho manual Ele falou Ai tipo Ainda bem que tem A parte em inglês Não é massa Do caralho Ai quando eu baixo O aplicativo Tudo em coreano Vai tomar no cu Eu digo Amigo Eu vou entender o que aqui Eu não sei nem em português direito Mas em coreano Isso me lembrou um dia Que meu pai Estava mexendo no telefone dele E de hora pra hora Ele me chamou Ai ele falou Vitor vem cá Eu digo Diga ai qual foi Ele falou Rapaz O meu telefone Está em japonês Ajeita ai Eu digo Porra eu entendo japonês Pra caralho E essa cobra Está foda Eu não vou passar daqui Como é que Peste que eu vou passar aqui Amigo Ai eu olhei assim pra ele Eu falei Rapaz Dei vontade de falar Bicho eu não entendo japonês nenhum Não sei nem como é que o senhor fez isso Ele Rapaz Sei não Mexi aqui Apertei um botão E ficou assim Eu digo É Me ajudou pra caralho Isso Maravilha Agora o bagulho aqui É como Como proceder Naquela parte lá Aqui eu já estou Já estou profissional Isso Não tem como Como é que eu vou fazer Como é que eu faço Tem que raciocinar O raciocínio ali É ligeiro Fudeu E esse viado Levar a topada Vou fazer mal o que da vida Acabou Só dou um toquinho Pra eu ir pro lado Ele já pula ali Parece que ele tem uma tara Naquele lugar Isso Vou dar um save straight Lá em cima Eu vou ficar que nem um imbecil Morrendo nessa porra não Pelo menos eu vou achar Opa Tomei no cu É isso aí Obrigado Pulamos cá Sinistramos Isso Zueiro todo É o S Que é o save state Maravilha O save state 1 Como é que eu vou fazer Esse procedimento aqui Isso aqui é um procedimento Ah eu entendi Agora eu entendi O esquema Entendi o esquema Olha só Sente o drama Sente o drama do mestre O mestre O cara vem pra cá E pula ali Zueiro Sinistro Acabou É só isso Porra Eu sou foda Quem é esse cara Esse cara é um mito Mas o problema É sem sapo Filho da puta Querem me obedecer Que ele não me obedece Eu sou o dono Do videogame É isso aí Não vai não O cara apanha Pro bicho Mas de merda É a mesma coisa Não ficar Que nem Buceta não É isso aí Eu tenho que adivinhar A hora do A hora do Do jump A hora do jump Fudeu Filho Eu quero você deitado Maravilha Telefone deitado Porque a deitada é alegria A gente consegue ver o time Porque se o cara for jogando For jogando aqui Passa o tempo O cara não Não sabe mais de porra Nenhum O que é que tá acontecendo Caralho Foi quase Amiga Ai Jogo filho da puta Imagina um cara Jogando Que nem um retardado Sem save state Na década De 80 90 Sei lá Essa porra Quando é que foi Que lançou Este caralho Desse jogo O cara se estressando Pra caralho Porque morrer Volta do zero Tá ligado Volta da primeira fase O cara não tinha Muita habilidade Não né Fudeu Me diz aí amigo Como é que peste Que eu vou passar ali Que eu não sei não O bagulho Ele tá tão Tá na cara Mas tá tão simples Que não quer nem ir Caralho Eu que tô fazendo Merda Eu que tô fazendo Burrice É assim mesmo É assim mesmo O procedimento Aqui é bruto Filho da puta Véio Isso Fica só zoeiro Fica só zoeiro Ele não pula Esse sapo Tá foda Ele não me obedece O serviço de sapo É pular e comer mosca Ele não tá nem pulando E nem comendo mosca Véio Tá fazendo porra nenhuma Parabéns 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 O que é esse cara? Respeito Respeito mestre Porra Isso Zero State zero Tamo aqui zoeiro Filho Já State amo Tamo sinistro Qual que é o que se fizer merda É aqui É no L e no K O que é isso aqui? Fudeu O rato já começou O zoeiro Bata na cara E bota pra fuder Rapaz Ele é o bicho da cara Da bicura do caralho Isso Rapaz Hoje eu fui Eu tava abrindo a encomenda Do card box Que eu ganhei Que eu ganhei Que eu comprei na verdade Ganhei uma merda É Aí A caixa E eu com o estilete aqui Na mão E eu Sem querer Derrubei a caixa E eu fui tentar pegar a caixa Com o estilete na mão Cortei a merda do dedo Vai tomar no cu Pelo menos eu tô com vida infinita Nessa porra Deixa eu dar um save state aqui Pra moralizar Pra Pronto Pra ficar bem Isso Rapaz O bagulho aqui é tecnologia Tecnologia da floresta Que tá parecendo mais A casa dos flinchos Tá ligado Madeira Pedra Tá foda Aí eu cortei a bosta Do dedo Que porra Um cortinho de nada Parecendo Uma merdinha assim Um furinho Tá ligado Mas o apoio do estilete Entrou né Aí zoeirou o bagulho Porra doido Do do caralho Quando bate água Isso Tá massa Tamo bem Fudeu Tô indo muito apressado Não vai Não vai Foi 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 Não foi Peguei-lo Aqui o bagulho aqui tem que ser ligeiro Ligerou Pulou Maravilhoso Tronco veio Caralho Porra vai tomando Tem que esperar essa merda Meu jeito Espera Esse sapo tá de putaria Só pode Deixa eu aprender Onde é que vem Ele vem até aqui E vaza Isso Quando ele tiver vindo Eu dou o pulinho do amor Aqui assim Simples Ele não vai Nem na simplicidade Esse sapo é foda Porra vai tomar no cu Meu irmão Isso Peguei-lo Maravilha amigo Agora o controle Quer descarregar Só eu me ajudar Deixa o outro Vim aqui Pra eu me ligar Onde é que tá vindo Isso Tamo bem Tamo na pontinha Do abismo Mas é o que tem pra hoje Passamos Já era Tem bronca não Tem bronca não Relaxa aí Bota na cara Caralho O rato voador Vai tomar no cu É Eu sou um sapo Que agride os outros Quem sou eu Pra reclamar de alguma coisa Como é que ele pega a mosca Opa Fudeu Eu morri É uma merda Aqui ó Liga o automático E já era Fica só zoeiro Aqui ó Ele não vai Caralho o bagulho Ele passa o roda E já era Aqui ó Liga o automático E fica só Zoeiro Acabou Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Aqui é alien Meu irmão Isso Eu não Eu não Eu não Entendi o motivo De ter um De ter a porra De um rato Rapaz Ele não pega a porra Da mosca não Esse cara é um imbecil Pô Agora é boss Agora é boss Tá com cara de boss A gente salva Aqui nessa merda Pronto Agora zoeiro Fudeu Afasta o jato Peguei um jato Esse sapo Com veículo E merda É a mesma coisa Olha que merda É essa aí Vai tomar no cu Pronto Fudeu O primeiro Cara tem que ir alto Tem que voar alto Né assim também Né também muito alto Não Agora tomei no cu Amigo Isso É que nem É que nem Um angry buzz Agora essa porra Só que em vez De ficar apertando A punhetando A tela O cara punheta O botão De descer e subir Que nem um imbecil Opa Caralho Eu não sei Eu não consigo medir O esforço Não Vou pra onde Epa Já tem que ficar No meio da tela Porque qualquer coisa Fudeu Isso Fica bem Fica Fica esplêndido Fica zoeiro Meio da tela Meio da tela Tomei no cu Ele não bate Ninguém Ele não joga nada Pelo menos Um pedaço de ferro Pra Conduzir a eletricidade O Zé Ruela Do caralho Opa Quem é esse cara Esse cara É um merda Caralho Não consigo passar É deficiência mesmo Veio Porra A pontinha Da nave Amiga Esse sapo é foda Me falaram De uma fase De uma tal De motosserra Que vai rolar Que meu irmão Como se já Não tivesse me fudendo Vai ter mais Mais coisa ainda Opa Vai tomar no cu Volta Só um pedaço Caralho Bora filho Bora maroto Não Não vai Não vai Eu vou morrer Nessa porra Dessa fase Pelo menos A trilha sonora Que maneirinha Pra caralho Isso Esplêndido Esplendidoso Nervoso Nervoso Topa Epa Os portão Se abrindo Caralho Que fudeu Eu não posso ficar O jogo Não deixa você Recuar Não Amigo É isso aí Você tem que estar Sempre se movimentando É Amigo Tá achando que Japonês Brincou em serviço Japonês Quer que você Tome no cu Essa música Relaxante Tá ligado Aquela música De filme pornô É nesse naipo Tá ligado Daqui a pouco Eu fico de pau duro Jogando essa merda Lembrando dos pornôs Que eu assistia Tá ligado O cara chega lá O mecânico A mulher chega Porra Meu carro quebrou O cara vai e come ela Caralho Que merda Cadê filho Maravilha Sempre sinistro Sempre Ai Ó pra isso Essa música é empolgante Caralho Opa Passei Eu tô Regredindo Eu sei os movimentos Mas não tô acompanhando Porque eu sou retardado mesmo É isso aí Maravilha Do caralho Caralho Eu sei que eu tenho que descer Mas eu não desço Foi 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 Não foi Eu fiquei que nem um retardado Chega naquele Naquele pedaço ali É É uma coisa que merda Pra mim É sempre Subiu Desceu Isso Caralho Espera aí Porra É no K Agora Eu mereço Pelo menos Um save stage Aqui né Porra Aí tomei no cu Não Não filho Não filho Não cometa esses erros primários Não Erros de menino de quarta série Não Caralho Porra Vai tomar no cu Essa parte Que o bagulho Fica Fica Descendo Pra isso Vai Não dá tempo Não Não tem tempo Não tem história Só tem confusão Essa porra Caralho Aí também Você quer me fuder Né filho Ai meu ovo Isso Caralho Foi quase Amigo Foi quase A linha de chegada Tá ali Porra Meu irmão Ó Pra cá Pra baixo Isso Maravilha Quase É Cima Baixo Isso Cima Mais ou menos Baixo Cimou Baixou Maravilhou Pai tá zoeiro Que é isso Fudeu É coisa que não prestes É esteroide Agora tá parecendo Mais aquele joguinho Do 1100 Tá ligado Com o primeiro telefone Que tem Daquele O Nokia Tijolo Do Capiroto Que não quebra Por nada É nesse naipe Agora Que porra Quando você Primeira coisa Que você vê Na sua vida Deu um jogo No telefone Caralho Você ficava Que nem um imbecil Jogando O amigo Não brinca Comigo Opa Tá ligeiro Pra caralho Pelo menos Aqui ó Na movimentação O cara já fica Mais Mais sinistro Não fica sinistro Não Não fica sinistro Porra Porra Fudeu Chega uma Chega uma certa Hora Que a gente Tem que ficar No meio Na meiota Porra É o costume É que a visão Ela tá ficando Doida já Taca peste É botão demais Pra o cara Se livrar É que nem jogar Berofilo No computador Pra quem não tem costume É botão Só a bobônica Meu irmão Vai tomar No cu Aqui eu tô Bem Aqui eu tô Tô Light Eu tava até Achando estranho Esquecer de mim Ali Eu tava bem Pronto Aqui ó Aqui é a parte Do bem Aqui é a parte Que a gente Fica zoeiro Eu tenho que comprar Um pá De pilha Recarregável Se não Eu vou tomar No cu Que a beleza Já tá Descarregando Aqui Fudeu O amigo Caralho Vida Mas não Quero vida Vida É o cacete Opa Oita Fudeu Caralho Marinha Chegando Amigos Fica só Aqui ó Fica Esplêndido Opa Maravilhoso Maravilhoso O zoeiro Passou a vida É Calma Tem calma Na esplendidagem Na marotagem Na zoeiragem Epa Fudeu Eu fiquei muito tempo Muito tempo abaixado Vai tomar no cu Meu irmão Meu irmão Eu tava Eu tava bem pra caralho Ali O point é esse O point é esse O point é ficar embaixo Que nem o Zé Ruela Deixa eu ficar no canto do mapa Pra ver se ele Se ele se abaixa com força Opa Acabou Fica aqui Acabou Fica só aqui Esqueceram de botar o de baixo Amiga Acho que vai aparecer só um Na hora que eu tiver já passando Olha só que doideira É isso aí Passamos 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 Acabou com esse cara Esse cara é um mestre Caralho Fudeu Aqui é mais zoeiro Opa Tomar no cu Ah Essa fase aqui É mais Caralho Os caras tão me seguindo Doido Não 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 fode não Que eu tô bem pra caralho Capeta do céu Tá ruim Eu tô zoado Eu tô Parecendo Tá ligado Um autista Aqui assim Só botando pra cima E pra baixo Amiga Amiga Aqui Tô zoeiro Opa Ah Não fode Porra Tomar no cu Véi Porra Opa Aqui Aqui é na Calmaria Aqui é na Esplendidagem Porra Vai tomar no cu O bagulho pegou na rabeta Do bagulho O bagulho pegou na rabeta Do bagulho Que frase mais linda Em pleno 2016 Agora eu tô fudido Agora eu não passo nem de primeiro Já descobri Já descobri a malice do jogo Aqui O jogo O jogo Fudeu Não fode não Amigo Porra Vai tomar no cu Justamente Quando o cara bate Véi Opa Que aí Ganhei o que Uma merda Porra Vai se fuder Meu irmão Empurra Não Não Faz isso não Não brinca comigo não Que eu tô quase lá Caralho Vai tomar no cu Esse filho da puta Só que eu também Eu avacalhei o bagulho Deixa eu ficar aqui Eita amigo O bagulho cai mesmo O bagulho cai mesmo ali Ali é o can Porque tipo Tem um cantinho Tem um cantinho imune ali Eu achei que Vai que né Não Fodeu É Você achando que não ia É Porra O bagulho é ficar É ficar no meiota 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 Não Também essa meiota Eita foda Quem andar de meiota Opa Tem calma Tem calma Relaxa o oco Fudeu Tem que ter um Para fuder o esquema Esse cara parece que Programa o bagulho Esse bicho tá bem Vamos fuder com ele Arromba com esse arrombado Opa Rapaz o bagulho ali Passou pertinho Pertinho O amigo Calma Não Não Cara Opa Calma 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 Que eu tô bem Eu vou tomar no cunho Um aqui ó Passei Eu sou foda Porra Fudeu Obrigado Do caralho Do caralho Eu vou Eu vou conseguir Coisa pra cacete Assim Cara O bagulho tá muito rápido Tem como deixar em slow motion Não A vista não acompanha não O bagulho não Tá ligado A vista fica Fica zoada Não vou passar Não vou passar Taca peste O que Eu sou Merda A musiquinha Legal Vai tomar no cunho Mentaliza amigo Mentaliza Os três Os três primeiros É aqui ó Na brodagem Fudeu Os quatro Os quatro primeiros Os quatro primeiros Maravilhoso Esplêndido Tamo sinistro Aqui ó Ficou reto É isso aí Foda que ali É doideira Caralho Caralho Porra velho O cara que tiver Pilepici Pra alugar essa Média Tá fodido Pisca 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 do cara Do outro lado Tá parecendo Mal Satanás Jansando A famosa Diabetes Amiga Não tô conseguindo Acompanhar O bagulho Um Dois Três Quatro Subiu Desceu Opa Fudeu Subiu Desceu Desceu Tá parecendo Mais música Do É o chance Caralho Porra Não pode Ficar parado Porra velho Eu fico parado Que nem um Zé Ruela Do caralho Um Dois Três Quatro Subiu Desceu Desceu É isso aí Subiu Desceu Desceu Porra Um Dois Três Quatro Não Um Isso Maravilha Isso Não Fudeu Tem que contar Senão eu vou perder Vou perder o foco Nessa merda Mesmo contando Eu tô que nem um cuzão Porra Vai tomar no cu O bagulho é É escroto Esse sapo Do caralho Porra É foda Já entendi Já o O protocolo Aqui já Ficou aqui Tá bem Olha só É isso aí Depois que eu Passar dali Eu tenho que subir Porra Depois que eu Começar a subir Eu não paro mais Só paro Quando zoeirar O esquema Opa Consegui salvar Pelo menos isso Tomei no cu Caralho Capeta do céu O bagulho aqui Tá ligeiro Pra cacete Tomar no cu Amigo É foda Eu vou adivinhar Essa porra Como Eu tenho que estar Comendo merda De cigano Pra fazer Essa porra Dessa fase É foda É tomar no cu Mesmo Porra Vai tomar No cu Rapaz Esse inferno Esse inferno Aqui Não tá Legal Não É fogo É a Diabete Dançando Do outro Lado É choque É a Bobônica Serena Tem até Um Rato Ali Inígena Nesse Caralho Olha pra Isso Eu não Vou passar Dessa Porra Nunca Vai Não vai Não vai Não vai Porra, vai tomar no cu, velho E aí? É fuder, é isso aí que tem pra hoje Isso, isso Maravilha Simples, maravilhoso, esplêndido Isso aí, toma no cu É Passou o primeiro, a gente tem que ver como é que é o esquema aqui É fuder, sapo, como é que eu vou adivinhar, meu irmão? Sapo, fecha ou abre? Isso É, merda Não vai, amigo Porra Ah, o bagulho fecha Ah, entendi, entendi A malevolência dessa porra Passou os três primeiro Isso Passou os três primeiro Maravilha, maravilha, maravilha Não, toma merda Não, toma merda Maravilha o caralho Porra, vai tomar no cu, meu irmão É, amigo É, amigo, só falta esse Já entendi já o Já entendi o enredo dessa merda Já entendi o enredo dessa merda Não, acredito que eu não acertei a botão e não deu o servistete nesse caralho, não Isso aí, obrigado Obrigado, sapo Obrigado, sapo do caralho É pra mostrar que eu sou bom Vou passar dessa porra de novo Vou passar ligeiro ainda Que nem o Zé Ruela Não, não, não Já tô ficando é muito puto com essa merda Não é pra isso, velho Eu tinha passado Vai tomar no cu Padrão, é padrão essa merda Isso, save state, porra Deixa eu correr, deixa eu correr Deixa eu correr Porra, só quero passar dessa fase, velho A minha única, a minha única, o meu único desejo hoje É passar dessa fase Porra, tá bom, né, porra Buceta Rapaz, eu não passei Eu já ia dar o save state na minha morte Caralho Caralho Fica bem Porra, tomar no cu, doido Japão Tá parecendo a porra do exame Esse caralho Esse caralho aqui É um tu, 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 tu da boba Bora, medo Quero só passar dessa merda Dessa fase, velho A minha única tara Hoje em dia É passar dessa fase Opa Vai, ele não vai Esse sapo tem um problema do caralho Pilota essa peste direito, porra Encolhe o pé, caralho Foda, não vai Porque você não sabe, na verdade O ponto que o bagulho atinge, velho Que não dá pra você ter uma noção do bagulho, não Não sei se você bota uma régua na tela E fique brincando aí Olha pra isso É foda Eu aposto que a galera jogou essa merda com fita métrica, velho Enganchou na Enganchou na TV Enganchou na TV e fez As linhas aí pra Pra se ligar Porque, porra Quero só passar disso aí pra ir embora, velho Irmão, quero só passar disso aqui, velho Mas nada, filho Mas nada, velho Vai tomar no cu, velho Porra, meu irmão Ali é foda O cara não pode se enrolar Tem que ir calmo Quando o eletrocardiograma bater O cara vai embora Olha pra isso Não vai Esse sapo aí Ele tem doença Ele tem demência Olha pra isso Vai tomar no cu Eu tô fazendo um bagulho tudo bonito Tudo certo Porra, vai se fuder Sapo Caralho, eu tô Eu tô na mesma reta, meu irmão Que porra é essa? Porra, vai tomar no cu, meu irmão Esse sapo tá de putaria No mínimo No mínimo Não, isso aí foi burrice mesmo Caralho, não vai Ele não tá Ele não consegue acompanhar Esta porra Você bota numa reta Ele não vai Ele ainda bate Que merda de reta é essa? Caralho Fui Baby Maravilha 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 É uma merda Acabou a pilha do controle Tudo que eu precisava Era a pilha do controle Acabar Eu vou falar o seguinte Eu vou deixar esse caralho por aqui A pilha tá acabando Eu já tô ficando puto com essa merda E vai tomar no cu Porra, esse sapo é muito filho de quenga Nunca ajuda o pai na jogatina Filho de puta Se gostou Dá aquele like e se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixem a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas e entrem nos grupos Deixem de viadagem Rapaz, pra passar dessa bosta vai ser tenso Esse sapo tá de viadagem Fodam-se E Ma Pelo 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 Par